Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, mais um dia de live, mas é um encontro nosso aqui. Boa noite, Lisete, Tiago, Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos, Pê, boa noite. Ai, muito obrigada, muito obrigada, fico feliz que vocês gostam de me acompanhar aqui. Marcilene, boa noite. Que legal, bastante gente presente, vão me contando de onde que vocês são, qual cidade de vocês. Obrigada. Vamos esperar o pessoal chegar aí mais um pouquinho, vamos convidar mais gente para participar. Hora de coisa boa, que legal. Boa noite, boa noite a preparar. Ai, Flórida, que legal. Outros países, hein? Que legal. Curitiba, Minas Gerais, São Paulo. Obrigada. Sejam todos bem-vindos. Laranjeiras, Minas Gerais, São Paulo, Juazeiro do Norte. Que maravilha, né? Boa noite, boa noite. Santa Catarina, Itajaí, Franca, São Paulo. Quero saber se vocês estão assistindo os jogos da Copa. Aqui a gente já montou um cantinho para a gente acompanhar os jogos. Palhoça, Brasília. Boa noite, que legal. Vocês estão ansiosos para o Jogo do Brasil amanhã? Quem é que vai assistir no trabalho? Quem é que vai assistir em casa, com a família, com os amigos? Débora, minha amiga, minha comadre. Um beijo. Rio Grande do Sul, que legal. Não é só de fora o pessoal, viu? Bahia, Júnior. Que legal, vou começar a responder as perguntinhas, tá? Meu marido recebeu doação em vida. Eu, uma herança. Como fica? Casamento universal de bens. Bom, o regime da comunhão universal de bens é o único que divide tudo. Então, a doação e a herança é partilhado, sim. Então, tem que dividir em casa de divórcio. Não tem o que discutir, tá? Vamos para a próxima. Juiz determinou que assistente social durma na casa do genitor com a criança. Visita assistida. Existe isso? Bom, existe a visita assistida, sim. Onde alguém vai acompanhar o genitor nesse horário da visita dele. Mas dormir, isso não existe. Tem que ter alguma coisa errada. Porque eles não vão deslocar uma pessoa para dormir na casa... Um assistente social para dormir na casa do outro. Isso não, tá? Isso não existe, não. Deixa eu ver quais os outros lugares aqui. Santa Catarina. Que legal. Sabe que o meu sonho, do meu marido e da minha filha, é a gente morar na pinheira, né? Quem sabe? Quem sabe um dia a gente realize esse sonho. Morar na praia, pertinho do mar, para poder sair do trabalho e dar uma caminhadinha. Muito legal. Que legal. Sempre sonhei em morar perto do mar. São Bernardo Campo assistiremos em família. Nós também. Vamos fechar o escritório antes e vamos assistir em família, em casa. Aproveitando, brigando. Tô gripada, tô bem gripada, tô sem voz. Semana passada eu tava com feridas na boca, né? Muito trabalho, muito estresse. Agora essa semana eu tô gripada, quase sem voz. Mas tô aqui, né? Eu tava louca pra fazer essa live. Prefiro a tua live do que a copa. Nossa, que honra, que alegria. Que bom. Sabe que eu já tô pensando como é que vai ser nas férias. Porque é meu primeiro ano, né? Eu comecei aí nas redes sociais esse ano em setembro. E é o meu primeiro ano de live. Eu tô pensando nas férias se alguém vai me assistir. Vamos ver se a gente vai dar um tempinho ou não. Depois eu vou perguntar pra vocês o que vocês acham. Se a gente continua nas férias ou não. Vamos lá. Vamos pra próxima pergunta, então. Caso de herança do marido. Se eu falecer, meus filhos terão direito? Bom, os teus filhos terão direito apenas a tua herança. Se tu tem algum valor, que tu recebeu algum bem. Que tu recebeu de herança do teu marido. Em caso do teu falecimento, sim. Os teus filhos vão ter direito. Mas não aos bens dele, tá? Em caso de falecimento dele. Se não são filhos dele, não tem direito. Eles são herdeiros teus, tá? Então, sim. Pago pensão para o filho que mora com a sogra e namorada. Desde os 17 anos. Como tirar a pensão. Bom, a gente sabe que a pensão, quando o filho vai morar com outra pessoa, né? Quando ele assume um relacionamento, não tem mais, né? Não tem mais como receber a pensão alimentícia. Mas isso não vai ser automático. Tu vai ter que entrar com uma ação de exoneração de alimentos, tá? Então, é isso que tu vai ter que fazer. Traz com uma ação de exoneração de alimentos. Estou separando. Ele paga 250 de pensão para o meu enteado. Para meu filho será o mesmo valor? Bom, nesse caso vai ser analisada a necessidade do teu filho. E a possibilidade dele de pagar, tá? Tem que ver se teu filho estuda em escola particular. Faz algum curso que ele paga. Que ele já tenha uma rotina. Que ele tenha um custo de vida. Alguma medicação. Uma atividade extracurricular. VAM. Tudo isso é analisado, tá? Então, tem que ver. Não é igual para todos. Depende da necessidade de cada um. E a possibilidade do alimentante, então, tá? Quatro anos sem ver meu filho que mora dois quilômetros. De casa. Justiça muito ruim. Não faz nada. Desistir de um menino. Posso tirar? Não entendi. Posso tirar? Posso abrir um processo de difamação e calúnia? Deixa eu ver aqui. Posso tirar meu nome da certidão dele? Eu acabei lendo duas perguntas, tá? Então, o que que acontece? Ele tem um filho de quatro anos que não consegue ver. Mora dois quilômetros de casa. Bom, mas nesse caso eu acho que tu tá com um advogado. errado, tá? Porque se tu tem direito como pai de ter contato com o filho. Tu só não vai ter contato com o filho, tá? Se tu coloca em risco a vida dele. Se tu fez alguma coisa grave contra ele. E muitas vezes tu ainda pode ter o contato com a criança se tu tem algum problema com a visita assistida. Mas tu só não vai ter contato com o teu filho se tu colocou em risco a vida dele. Então, assim, ó. Se tem alguma coisa errada, troca de advogado. Procura defensoria pública. Ou conversa com o teu advogado pra movimentar esse teu processo. Porque se tá tudo certinho, não tem. Ou porque tu não vê teu filho, tá? Então, assim, não pode tirar o nome dele, tá? Não pode tirar o teu nome da certidão dele. Tu tem que correr atrás disso. Não pode desistir, tá? Fui acusado por minha ex-mulher de ter ameaçado ela com um arame. Posso abrir um processo de difamação em calúnia? Nunca fiz isso. Bom, se tu tiver provas de que isso foi errado. De que isso não aconteceu. De repente, gravação no celular. Testemunhas que presenciaram esse fato. Tu pode, assim, fazer um processo contra ela. Com certeza. Mas tu precisa ter provas, tá? Vamos ver qual é a próxima. Vou entrar com o processo de pensão alimentícia. Que dicas você dá para eu pedir tudo que meu filho tem direito? Foi o que eu falei antes. Tu precisa, né? O que que tu precisa fazer? Tu precisa listar todas as despesas que o teu filho tem. Se ele faz uso de medicação. Se ele vai de vã para a escola. Se precisa pagar alguém para cuidar no contraturno. O custo da escola. A alimentação. Material escolar. Tu precisa listar tudo isso para informar no processo. E também tu precisa descobrir quanto que o genitor ganha. Como que é a vida dele. O que que ele ostenta na vida dele. Para provar para o juiz. Que tu precisa de um valor X. Para poder sustentar o teu filho. Tu precisa que ele ajude com esse valor. E que ele, né? O alimentante. O genitor. Tem condições de pagar isso. Então, tu também pode fazer isso. Rede social. Fotos. Conversas. Tudo isso demonstra a capacidade financeira do genitor. Do alimentante, tá? Minha namorada tem uma filha. Não está registrada no nome do pai. Como faço para não ser obrigada a pagar pensão sócio-efetiva. E nem ser obrigada a reconhecer a paternidade sócio-efetiva. Bom, tu me falou que é namorada. Então, tu chama ali. Tá? No Hades. Que a gente agenda uma consulta. Te aconselho a fazer um contrato de namoro. Tá? Ali tu vai poder colocar nesse contrato. Tudo que tu quer deixar definido. Tá? Porque namorado. Se isso me entende. Que não tem direito a nada. Mas daqui a pouco. Depois de um tempo. Pode virar, né? Uma união estável. E ela conseguir comprovar uma união estável. Conseguir comprovar uma paternidade sócio-efetiva. Então, eu te aconselho a fazer um contrato de namoro. Ou, se tu vir a contrair uma união estável. Tu fazer um pacto. Fazer tudo direitinho. Procurar um advogado. Para resolver isso. Se quiser, é só marcar ali, viu? Doutora. Fotos da filha com a filha e o pai da filha dela. O juiz considera como provas? Bom, fotos são usadas como prova, sim. Tá? Sempre é usada. A aposentadoria, pensão. Até que idade meu filho recebe? O pai faleceu. Ele estuda e tem 17 anos. Até os 21 anos. Tá? Se ele recebe essa pensão por morte. Pelo falecimento do pai. Por ser menor de idade. Até os 21 anos ele recebe. Tá? Ele tem direito até os 21 anos. Meu pai faleceu e deixou duas filhas. E tinha uns 3 anos que ele não trabalhava com carteira assinada. Qual é a chance das mães e das crianças conseguirem a pensão por morte? É bem difícil, tá? É bem difícil. Se ele não estava trabalhando há 3 anos. Teria que ter uma comprovação que ele estava cadastrado. Porque tu pode ficar 2 anos desempregado. Tu vai ter a qualidade de segurado ainda. Mas tu pode prorrogar isso se tiver comprovação de que tu estava tentando entrar no mercado de trabalho. Como fichas de emprego. Se tiver provas que ele se cadastrava. Sabe? Em empregos. Aí pode entrar com o processo judicial comprovando que ele tinha direito a mais um ano de prorrogação. Tá? Mas é bem complicado isso. Tem que ter provas. As agências de emprego. De repente se tu tem conhecimento que ele procurava as agências de emprego. Liga pra lá e tenta ver o cadastro dele. Mas te digo, área previdenciária vou deixar aqui embaixo o contato de dois colegas profissionais meus que são especialistas na área. Mas é isso aí. Tu precisa juntar provas de que ele estava cadastrado nas agências de emprego. Moro na casa dos meus pais. Onde meu pai já é falecido. Na casa mora eu e minha mãe. Meu irmão quer que pagamos aluguel para ela. Pode? Ela tem o direito real de habitação. De ficar lá. Tá? Então ele não pode cobrar o aluguel dela. Ela tem a cônjuge de sobrevivente. Ela vai ter o direito real de habitação do imóvel sem custo nenhum. Tá? Se ele quiser complicar contigo porque tu mora junto. Se a tua mãe deixar ele não vai conseguir. Só se for contra a vontade da tua mãe. Tá? Porque ela tem direito. A viúva sobrevivente tem direito. Então ele não vai conseguir fazer nada. Vocês podem fazer o inventário. Ok? Tem que fazer. Mas ele só vai ter direito a essa casa depois do falecimento da tua mãe. Tá? Por enquanto ela pode ficar residindo lá. E se ela concordar tu pode ficar junto. Tá? Não tem problema nenhum. Pai da minha filha não paga a pensão porque não trabalha. O que posso fazer para recorrer a pensão para ela? Bom, mesmo ele estando desempregado, ele precisa pagar a pensão. O que acontece? Quando tu entra com o processo judicial, geralmente o juiz vai determinar um percentual de desconto na folha de pagamento em caso do alimentante estar trabalhando. Então ele vai fazer um percentual, por exemplo, a 30, 40% do salário dele vai ser descontado. Mas ali já fica fixado na decisão que em caso de desemprego ele vai pagar um percentual que geralmente é 30% aí sobre o salário mínimo, tá? Em caso de desemprego ele vai pagar da mesma forma. Ele pode ser preso da mesma forma se ele não pagar. Mesmo estando desempregado ele tem obrigação. A criança, o filho não para de comer porque o pai está desempregado. Então o pai que deixe de comer, mas coloque comida para o filho na mesa, né? Então é isso aí. Procura. Se já tem uma determinação judicial, entra com a execução, entra com o rito da prisão para ele dar um jeito. Vai fazer um bico, vai capinar, vai fazer qualquer coisa, mas vai pagar a pensão para sustentar o filho. Agora, se não tem nada definido, tu entra com uma ação pedindo alimentos para ele, mesmo ele estando desempregado, tá? Faz isso. Teu filho está sendo alimentado da mesma forma e por ti, tu que tem que sustentar ele sozinha. E tu não fez ele sozinho, então o pai tem que ajudar, tá? Mesmo estando desempregado, mesmo estando preso, o pai precisa ajudar, tá? Vó tem 90 anos. Fez o testamento, agora quer vender tudo para aproveitar. Ela ainda pode ou não? Pode, tá? Se ela for lúcida, não existe idade limite, tá? Ela pode revogar esse testamento a qualquer momento. Ela pode fazer o que ela quiser, tá? Então, ela pode vender tudo, pode gastar tudo, porque não existe herança de pessoa viva. Se ela revogar esse testamento, ela pode fazer o que ela quiser. E se ela estiver lúcida, ela pode revogar sim. Então, ela só criou uma expectativa de que estava presenteando, né? Mas não, não deu. Tenho um regime, tenho união estável no regime da separação total de bens. Deixa eu ver aqui que pulou. No caso de falecimento dele, tenho direito à pensão? Tem direito à pensão, sim, tá? E mesmo sendo o regime da separação total de bens. Olha, em caso de divórcio, se comprovado que algum bem foi comprovado com esforço comum, mesmo na separação de bens, precisa partilhar, tá? Então, não é cada um dono do seu. Mas se vocês compraram alguma coisa junto, partilha sim. Em caso de falecimento, tem direito, sim, à pensão por morte. Isso sim. Vou tomar água porque eu estou rouca aqui. Vamos para a próxima, então. Ai, muito obrigada. Fico muito feliz quando eu recebo esse retorno aqui, dizendo que gosta muito dos meus vídeos e que aprende muito com meus vídeos. Fico muito, muito feliz. Essa ideia é levar conhecimento para mais pessoas. Então, fico muito, muito feliz. O ex da minha irmã tem um papel judicial para pegar as crianças, só que faz mais de dois anos que ele não pega os filhos. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, isso acontece. É muito triste. E o que acontece no final? Uma ação de abandono afetivo. A ação de abandono afetivo gera uma indenização para a criança. Então, é isso aí que acontece. E infelizmente, o juiz determina que o pai tenha convivência com o filho, mas ele não quer. Então, a gente não tem como pegar pelo braço, infelizmente, e levar para ver a criança. Então, o resultado é a ação de abandono afetivo. E daí, o que ele vai sentir? Ele vai sentir a dor no bolso. É só dessa forma que vai atingir ele, porque com certeza o coração é bem duro. Então, não tem escapatória. Com certeza, uma ação de abandono afetivo no futuro. Muito obrigada, Geraldo. Muito, muito obrigada. Divórcio litigioso. Casada, 29 anos. Ele cancelou o meu convênio da empresa. Qual tenho direitos à cota dele? Ele pode fazer isso? Bom, o plano de saúde em caso de divórcio, ele não precisa mais pagar. Não sei que fique fixado isso no divórcio de vocês. Que ele vai continuar pagando. Mas ele não tem obrigação, tá? Em caso de divórcio, partilha-se tudo que tem para partilhar. Ele pode até pagar uma pensão. Enfim, fica determinado que ele pode te ajudar financeiramente no plano de saúde. Pode te deixar o resto da vida no plano de saúde dele. Mas não existe uma lei que diga que ele precisa continuar pagando, tá? Que legal. Primeira vez na live. Que legal. Então, fica ligado. Toda quarta-feira, 19h09. Faça chuva, faça sol. Posso estar sem voz, eu vou estar aqui. E a gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas. Trocando uma ideia. Eu vou conhecer de onde vocês são. E vai ser bem legal. Participa das próximas e divulga o meu trabalho para outras pessoas. Por favor. E mais uma coisa. Eu já vou aproveitar e fazer minha propaganda, né? Se inscrevam no meu canal do YouTube também. Lá eu posto diariamente os vídeos. E sempre tem um conteúdo diferente. Então, se puderem, me sigam no YouTube também. Fico muito feliz. Tá? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Já até me passei aqui. Posso vender a minha parte da herança de uma casa para outro herdeiro? Sim. Tu pode vender a tua parte pra ele. Mas lembrando que não existe herança de pessoa viva. Tá? Isso não. Se tu tem uma expectativa de que... Ah, eu vou... Só se tu fizer um contrato de gaveta. Tu combinar com a pessoa. Ah, fazer esse acordo. Mas não existe legalmente herança de pessoa viva. Tá? Então, assim... Depois tu pode vender. Com certeza a tua parte. Tu pode dar a tua parte pra esse outro herdeiro. Mas antes do falecimento, não. Vidrina07. Muito obrigada. Genil Santos. Muito obrigada. WV. Tem umas abreviações aqui. Eu não consigo chamar pelo nome a pessoa. Mas eu leio todas. Muito, muito obrigada. Vamos lá, então. Vô pode doar casa para uma neta tendo filhos e mais netos sem comunicar os demais. Se não... Essa doação, tá? Da casa. Não ultrapassar mais de 50% do valor disponível que ele tem pra testar. Ele pode doar pra quem ele quiser. E ele não precisa da satisfação pra ninguém. Ele não precisa comunicar ninguém. Agora, se ultrapassar o percentual dos 50% da parte disponível, aí pode ser anulado depois. Mas ele, quando vai doar, ele não precisa comunicar pra ninguém, tá? Agravo de segunda instância demora. Olha, eu gostaria muito de ter um prazo pra dar pra todos os clientes. Quando eles vêm aqui. Ah, doutora. Mas é rápido o meu processo? Depende. Depende da vara que cai, da cidade que cai. Depende da boa vontade do servidor que vai pegar esse agravo e vai passar adiante. Então, assim, depende. Eu não posso te dar um prazo. Pode ser rápido e pode ser demorado, mas eu não tenho um prazo pra te dizer, tá? Eu namorei seis anos e construí uma casa. Ela tem direito da metade da casa ou não. Em caso de namoro, não se partilha nada. A casa é só tua. Agora, se ela conseguir comprovar que isso não era namoro, era união estável, ela tem direito a metade da casa, sim. Mesmo que tu tenha construído essa casa sozinho, somente com o teu dinheiro, tá? Mas tu tá me falando ali que é namoro. Namoro não se partilha nada, tá? Então, não tem que dividir nada. Meu irmão faleceu. Ele tinha uma casa. Ele comprou escritura particular. Ele só tem um filho. Precisa fazer inventário? Precisa fazer inventário, sim, tá? Só que é muito mais fácil. O inventário de um único herdeiro é muito mais simples. Tu pode fazer em cartório, rápido. Daí é bem tranquilo, tá? Mas, de qualquer forma, precisa, sim, fazer o inventário. Então, ali, ó. Agenda uma consulta ali diretamente no meu Instagram. Tem o link do WhatsApp. Pode agendar a consulta. Eu vou estar aqui pronta pra te entender. Eu vou ficar muito feliz, tá? Ou vem aqui no escritório, a gente toma um cafezinho, conversa. Vou lhe atender também. Mas, atendo até pelo WhatsApp, tá? A gente faz o atendimento online ou presencial. Como eu atendo muitos estados diferentes, hoje, o processo, ele tem... A gente pode optar pelo juízo 100% digital. Então, a gente consegue atender em vários países. A gente pode atender em vários estados que não tem problema nenhum. As audiências ocorrem de forma online. Então, a gente... Eu sempre agendo uma reunião com o cliente. A gente conversa algumas vezes. A gente troca... A gente troca uma ideia. A documentação toda é digitalizada. O processo é eletrônico. Então, assim, ó. Quem estiver nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, qualquer lugar, até no Catar, pode me chamar, viu? Que eu atendo. Vai ser um prazer. É só marcar uma consulta. Pode ser tanto pelo Zoom ou pode ser presencial. Vai ser um prazer atender vocês. Eu... Na minha página ali do Instagram tem o link pra agendamento direto. Tá? Já quero bem. Muito atenciosa e humilde. Desejo o mesmo, viu? Deus abençoe. Desejo o mesmo pra vocês. Eu só tô aqui porque vocês me assistem, né? Vocês participam aqui comigo. Se eu não tivesse ninguém me assistindo, com certeza eu não continuava com as lives. Mas fico muito, muito feliz. Fiquei viúva. Caso venha ter alguém, ele terá direito às minhas empresas? Bom. Depende, tá? Se tu for casar com ele, tu vai escolher o melhor regime de bens. Se tu não quer dividir, tu vai dividir com a... Tu vai fazer pela separação total de bens. Se tu for contrair uma união estável, tu pode escolher o regime de bens também. Agora, se tu quer partilhar, tu escolhe outro regime de bens. Por isso que eu digo, gente, uma consulta é muito barato. Porque depois do divórcio, vai pensar assim... Não, mas essa empresa era minha. Não, mas era isso. Tudo é meu. Fui eu que construí sozinho. Mas se tu casou, tu aceitou aquele regime de bens que diz que tem que dividir, não tem que discutir. O juiz vai fechar os olhos e vai homologar aquilo. Por quê? Porque é muito mais fácil tu procurar um advogado, pagar uma consulta, ter toda a orientação necessária pra te fazer tudo direitinho, pra te saber, olha, não quero, mas se um dia eu vir a ficar viúva, ou se um dia eu vir a me separar, eu sei quais são os meus direitos e quais são os direitos do meu cônjuge. Então, assim, ó, é muito mais fácil fazer isso. Eu tenho feito consultas com casais. Os casais querem saber qual o melhor regime de bens. Não precisa só uma pessoa me procurar, só uma das partes. Não! A gente pode conversar o casal, né? Eu vou explicar as melhores formas de proteger o patrimônio de cada um. O que que vai acontecer se um dia se divorciar? O que que acontece se tem filhos de outra relação em casa de falecimento? O que que divide em casa de falecimento entre os cônjuges? Então, eu te digo, é muito melhor ter essa base toda antes de casar do que depois ter todo o estresse e todo o custo, né, pra resolver isso. Então, é muito, muito, muito importante isso. Vamos pra próxima. Eu falo demais, né? Tô sem voz e não fico quieta um minuto. É possível aumentar os dias de visita. Final de semana alternada é muito pouco. Pode sim, tá? Geralmente é uma coisa mais padrão. Geralmente o juiz determina visitas pra quem não tem a guarda, que seja em finais de semana alternado. Mas isso não impede que você modifique essa visita. Não impede que você depois vá lá e informe no processo que quer ter mais tempo com seu filho. Isso é muito comum, tá? Isso, o que que fica determinado é uma fase de adaptação após o divórcio. Então, tu pode mudar isso a qualquer tempo. Então, não tem problema. Soube e o ex da minha irmã, o juiz deu um papel, ele, de multa se ele não pegar os filhos. Só que esse papel nunca funcionou porque ele não pega e não cumpre o que o juiz determinou. O que ela faz? Bom, se teve uma determinação judicial e ele descumpriu e ainda é sob pena de multa, Então, o advogado precisa informar isso no processo e, inclusive, pedir penhora de tantos bens, quantos forem necessários pra pagar essa dívida que ele já tem. Se ele não tá pagando, ele vai apresentar um cálculo, né? De todas as vezes que ele não cumpriu essa decisão, essa multa e vai pedir que seja penhorado tantos bens forem necessários se ele não pagar, tá? Porque tá me dizendo que ele não paga e ele não visita. Então, tu pede pra que seja penhorado os bens dele, se tiver casa, carro, enfim. É isso que tem que fazer pra ver se ele muda, né? Mas é muito triste ter que chegar a esse ponto, né? De ter que tocar no bolso do pai pra saber que ele precisa ver o filho pra que não tenha prejuízo financeiro. Não tem cabimento, né? Mas, infelizmente, isso existe. Existe e é tanto por parte de pai como por parte de mãe. Não é uma coisa que é generalizada só o homem. Não, tem mãe também que faz isso. Infelizmente, tem. Então, tem que tocar no bolso pra ver se a pessoa se toca mesmo. Meu padraço é falecido, mas ele cuidou de mim desde os três anos. Eu consigo reconhecer como pai? Sim. Tu pode reconhecer depois do falecimento. Nesse caso, tu vai ter que entrar com uma ação, tá? De reconhecimento de paternidade sócio-afetiva pós-morte, tá? Tu vai juntar todas as provas de que tu sempre conviveu com ele, de que tu era criada como filho e o juiz vai reconhecer, sim. Tu precisa entrar com essa ação de reconhecimento. Fiquei viúva. Os pais do meu marido deixou uma casa e um dos irmãos do meu marido não quer vender. E a casa está desvalorizando. O que fazer para que ele venda e divida? Bom, o que que acontece? Tu não tem dinheiro, tu não tem direito, né? A herança do teu sogro e da tua sogra. Isso tu não tem direito. Mas se isso, o teu marido teve direito, tu recebe a herança que caberia ao teu marido. Se o teu cunhado não quer vender, tu precisa entrar com uma ação judicial. Tu vai informar no processo que essa casa está se desvalorizando, que precisa de manutenção, enfim. Se ele não quiser vender, ele pode comprar a tua parte, tá? Ele pode pegar e tentar comprar a tua parte. Mas o juiz vai determinar que se venda, sim, esse imóvel, tá? Deixa eu ver aqui. Se eu for obrigada a reconhecer uma maternidade sócio-afetiva, eu sou obrigada a reconhecer uma paternidade sócio-afetiva? Olha, se tu não concorda, é muito difícil, tá? É muito difícil que vá ter prova suficiente, porque eu acredito que se tu foi mesmo um pai sócio-afetivo dessa criança, né? Desse suposto filho, tu não ia dizer não. Então, como tu está dizendo, na obrigação, eu acho que, então, esse filho não tem prova suficiente, né? Porque, com certeza, se teve convivência, se teve todo um laço de família, e tu não quer reconhecer, não teve, né? Então, assim, se teve o laço de família e pediu reconhecimento e tu está dizendo que tu vai ser obrigada é porque isso não existiu. Então, não vai ter prova suficiente pra isso. Porque tu vai ser chamado, né, no processo pra dizer não. Não convivia como família, como pai. Então, tu vai ter esse direito de defesa, tá? Boa noite. Boa noite. A ex do meu marido disse que iria entrar com o processo com ele para não ir buscar a filha. Porém, ele não vai toda vez ela dar em cima dele. Sem contar que uma amiga dele ameaçou minha bebê. Gente de Deus, é cada coisa. Deixa eu ver se eu entendi, tá? O ex-marido não está indo buscar o filho, né? O pai não está indo buscar porque ela dá em cima dele, tá? Mas então, por que que tu pode ir junto? Porque o que que vai acontecer? Se ele não pegar, ela vai entrar com uma ação contra ele, sim. E ela vai ter direito. Porque o filho não tem culpa disso. Então, assim, ela pode entrar com o processo e pode alegar até um abandono afetivo no futuro, tá? Quanto a amiga que ameaçou minha bebê, é um absurdo, né? Ameaçar uma criança, tu precisa fazer um boletim de ocorrência. Descobre o nome dela completo, o endereço, tudo direitinho. Faz um boletim de ocorrência e manda ela ser comunicada pra ver se ela para com isso. Mania que tem de envolver as crianças num assunto de adulto, né? Então, não perde tempo. Faz um boletim de ocorrência. Meu irmão se casou com separação total de bens. Ele herdou uma casa do meu pai. Caso ele faleça, a esposa fica com a casa? Se ela, o que que acontece na separação total de bens, tá? Em caso de divórcio, cada um é dono do seu patrimônio. Mas em caso de falecimento, o cônjuge vira herdeiro. Então, ele não é meiro, tá? Nós não estamos falando de meação. Não é meação no regime da separação total de bens. Mas ele concorre com os outros herdeiros na herança. Sim, então essa casa, ela vai ter direito a uma parte, com certeza. Tá? Deixa eu ver qual a próxima. A valorização de uma casa que foi recebida de herança tem que ser partilhada no divórcio. Comprei casa por 100 mil e hoje vale 180. Bom, se tu não aluga essa casa, tá? Se tu não vender essa casa por esse valor agora, se for só a casa ali parada que tu tá usufruindo, não divide. Agora, se essa casa de herança tá gerando aluguéis, aí sim. Aí tu vai ter que dividir com certeza em caso de separação. Ai, ai, deixa eu ver. Sobrinha de 10 anos mora com o pai e a madrasta. A mãe é falecida, sofre maus tratos. Posso pedir a guarda? Pode. Tem casos aqui no escritório, tá? Em que a tia pediu a guarda da sobrinha pelos maus tratos do pai, tá? Pelo abandono, a falta de higiene. Enfim, são várias coisas que sim, que pode pedir a guarda da... A tia pode ficar com a guarda, sim. Com certeza. Ela só precisa de provas, né? De que tá sofrendo esses maus tratos. Precisa procurar o conselho tutelar, tá? De repente, procurar a escola que a sobrinha tá estudando. Pegar informações. E com isso, tu pode pedir a guarda, sim. Deixa eu só responder mais uma coisa. Nesse caso da separação total de bens, que ela é herdeira também. Não esqueça que ela tem o direito real de habitação. Se esse imóvel era onde eles moravam, ela vai poder ficar morando o resto da vida lá. Mesmo na separação total de bens, tá? Então, é isso aí. Vamos para a próxima. Paguei as despesas do inventário e advogada para ex. Não tenho recibo. Agora, quero provar e posso cobrar dela. Bom, nesse caso, tu faz assim. Tu pega e tu manda um WhatsApp para ela. Ou manda um e-mail para ela. Dizendo, olha... Tu tá me devendo tanto. Porque eu paguei todas as despesas, né? E eu preciso desse valor. Coloca o valor X ali. Ou coloca o valor maior. Para te fazer prova contra ela. Porque ela vai te responder, não. Mas não é isso que eu tô te devendo. Eu tô te devendo tanto. Não é isso que tu falou. Então, tu vai fazer prova de que realmente ela te deve. Então, tu faz isso. Faz uma prova no WhatsApp ou por e-mail. E depois tu pode sim cobrar dela, tá? Aí sim. Meus irmãos estavam pedindo para o juiz vender a casa da minha mãe à camada. Isso pode? Bom, se ela mora nessa casa, não pode, tá? A não ser que eles estão pedindo para que vendam a casa para custear algum tratamento. Algum dos irmãos vai ficar com ela, tá? Vai ficar responsável por cuidar dela. E precisa de dinheiro para custear esse tratamento. Ou se vocês colocarem a mãe à camada em um lar. E não tem condições financeiras para manter esse lar e as medicações. Enfim, que é tudo separado, que se paga. Aí sim, vocês podem pedir para o juiz um alvará de venda, tá? Mas é caso específico. Não é um abandono dessa mãe de uso livre vender a casa para pegar o dinheiro. Isso o juiz nunca vai aceitar. Mas se for para custear tratamento, lar, enfim, outras coisas que a mãe necessite. Aí sim, vocês podem pedir, tá? Pai bloqueou a filha nas redes sociais. Não atende o telefone porque a mãe entrou com execução da abandona afetiva. Da abandona afetiva, sim, tá? Se ele não tem contato com a filha, bloqueou ela nas redes sociais. Não é uma birra, né? A gente não está falando de uma birra porque ele ficou sabendo da execução, tá? Se for só uma birra, se ele era um pai presente, mas que não pagava pensão alimentícia, não cabe abandono afetivo, tá? Agora, se a gente está falando de um pai ausente, um pai que não paga pensão nunca, um pai que bloqueia a filha para ter contato com ela, isso é prova muito importante para abandono afetivo. Aí sim, aí são duas situações diferentes. Gente, meu ex-cônjuge recebeu um apartamento por herança. Pai vivo. Deixa eu tentar entender qual é a pergunta ali. Em caso de divórcio, ele recebeu um adiantamento de legítimo. Então, o pai fez uma doação para ele de um apartamento, tá? Então, o que que acontece? Esse apartamento, se ele doou durante a união de vocês, tá? E essa doação não tinha cláusula de incomunicabilidade, tu tem direito à metade. Agora, se ele doou para o filho esse bem, tá? Com a cláusula de incomunicabilidade, que o cônjuge não tem direito nessa doação, aí tu não tem direito nenhum. É isso que tu precisa descobrir, tá? Tu precisa descobrir se esse apartamento foi doado com cláusula de incomunicabilidade ou não e se esse apartamento foi doado durante a união de vocês, tá? Então, é isso aí que tu precisa descobrir. Daí tu pode ver se tu tem direito ou não. Por que no reconhecimento sócio-afetivo não é permitido retirar o nome do pai biológico da certidão? Porque são duas ações distintas. O reconhecimento da paternidade sócio-afetiva é uma coisa. Para te retirar o nome do pai biológico é um outro processo que requer muitas provas, que é um processo totalmente diferente e distinto. Não existe uma ação para te fazer esses dois pedidos. Então, tu tem que fazer só o do reconhecimento da paternidade sócio-afetiva. Claro que se depois quiser tirar o nome do pai, tu entra com outra ação, tu junta todas as provas e daí sim, mas não tem nada a ver. Tenho duas crianças. A mãe faz alienação parental há três anos. Posso entrar com pedido de guarda deles? Bom, se tu tiver provas dessa alienação parental, tu pode sim. A alienação parental é um dos motivos que faz a mãe perder a guarda do filho. São poucos motivos que o genitor ou a genitora que detém a guarda do filho vai perder a guarda, tá? Tem que ser ou negligência ou falta de cuidado, higiene, enfim, ou alienação parental, tá? Se tu tiver provas disso, vai passar por uma análise, tá? Vai passar por um conjunto, por psicólogos, por assistente social, vai ser analisado tudo isso. E se comprovar alienação parental é um motivo da perda da guarda, sim, tá? Então, tu precisa fazer provas disso e entrar com o processo. Quando meu marido faleceu, fiz um inventário. Todo pronto, lembrei-te que os pais dele passaram quando vivos a casa para os filhos e o usufruto deles. Antes de receber a herança dessa casa, tenho que estar com... Tá faltando ali um inventário pronto. Bom, o inventário pronto e refeito? Bom, o ideal é que tu faça ele completo. Se tu não tem pressa, não tá te prejudicando em nada, tu faz um inventário só, tá? Porque senão depois tu vai ter que fazer uma sobrepartilha, tu vai ter mais um custo. Então, assim, o ideal é tu já fazer tudo certinho desde o início. Mas depende da tua pressa. Se tu precisa vender algum bem, alguma coisa, aí tu vai ter que fazer isso antes. Ai, tô com vontade de espirrar, gente. Deixa eu ver aqui. A valorização da casa, tá? Essa valorização da casa não é partilhada se ela não for vendida, tá? O fato dela valorizar não quer dizer. Agora, se for vendida, sim. Se for alugada, sim. O filho tem direito à herança do pai biológico no Paraguai? Tem direito, sim, tá? Mas se todos os bens são lá, vai ter que ser feito o inventário lá, tá? Então, tem direito, sim. O filho biológico tem direito a tudo. E não importa o local. Mas aí ele vai ter que fazer lá o inventário, tá? Se os bens estão lá, tudo lá. Meu ex paga a pensão atrasada, mas paga. Mas ele tem um documento dado por juiz que se ele não pegar, paga a multa. Faz mais de dois anos que não pega. Foi o que eu falei antes. Agora vem de novo a pergunta, tá? Então, o que acontece? Se tem multa, não tá cumprindo, vai lá. O advogado vai lá e vai apresentar um cálculo, dizer que ele tem que pagar. Se ele não pagar espontaneamente, pede a penhora de tantos bens necessários, tá? O que fazer quando o pai paga a pensão e não vê as filhas? Já um ano e seis meses. Por determinação judicial, o pai teria que ver as filhas de 15 em 15 dias. A mãe custeando a ida e o pai a volta. Uma tem 16 e a outra 18. Então, o que é que eu digo? A ação de abandono afetivo, ela cabe mesmo que o pai pague a pensão alimentícia, tá? Mesmo que ele pague a pensão alimentícia em dia, se ele não procura o filho, se ele não tem esse contato, se ele abandonou o filho, afetivamente, cabe a ação, tá? Então, ele tá correndo um sério risco de uma ação de abandono afetivo. Claro que cada caso é um caso, precisa ser analisado, precisa consultar um advogado, mas cabe a ação de abandono afetivo, mesmo que a pensão esteja em dia, tá? Se eu e minha esposa doarmos nosso apartamento para nosso filho, a minha enteada, filha da minha mulher, poderá colocar algum empecilho no futuro? Bom, quanto à tua parte, não tem problema nenhum, tá? Agora, a parte da sua esposa que tem uma filha, ela não pode doar mais do que 50% da parte disponível dela, porque no futuro, né, a filha dela pode tentar anular isso, dizendo que só o irmão da outra relação teve direito, tá? Então, o ideal é fazer isso, respeitar o percentual, quando fizer essa doação, fazer com que a filha da outra relação assine, né, que tá ciente dessa doação, pra não ter problemas no futuro. Porque a gente sabe, né, que depois, pra incomodar, é um problema, e um processo desses demora muito tempo. Então, é melhor fazer tudo certinho, se não ultrapassar, se respeitar o percentual, de deixar o percentual da filha, então não tem problema nenhum. Doutora, casei com 38 e meu esposo com 63, regime da separação obrigatória de bens, mas não fizemos pacto, nós fomos, fomos nós que escolhemos esse regime, tem o direito? Bom, não é o regime da separação obrigatória de bens, né, porque o regime da separação, o regime da separação obrigatória de bens, ele acontece quando ele é imposto pelo juiz, quando o cônjuge tem mais de 70 anos, ou quando não foi feito um divórcio anterior, quando a pessoa ainda é casada, tinha muitos bens, né, e não fez essa partilha. Então, pra garantir que não haja fraude, que não haja prejuízo pra ex-cônjuge, aí sim que se escolhe esse regime, tá? Mas o regime, então, que a gente tá falando, eu acredito, é o da separação total de bens, que é o que eu digo, cada um é dono do seu patrimônio, em caso de divórcio, pode ter direito a pensão alimentícia em caso de divórcio, mesmo na separação total, não tem problema nenhum. Se algum bem foi comprado em comum acordo, também partilha. E em caso de falecimento, o cônjuge sobrevivente tem direito na herança, sim. Não tem direito à ameação, mas tem direito à herança, tem direito real de habitação e tem direito à pensão por morte, tá? Então, é assim. Ele não abandonou, ele pede à mãe para mandar as meninas, mas ela diz que vai ver e nunca responde. Da última vez, ela diz que não tem mais que mandar mensagem pra ela, que é pra falar com as filhas. Bom, depende a idade das filhas, né? Se essas filhas já tiverem 18 anos, 14 anos, 16 anos, você pode falar diretamente com as filhas, tratar isso direto com elas. Mas quando a gente tá tratando de crianças menores de 12, menores de 13 anos, os pais que tem que conversar. Se os filhos são menores de idade, os pais são responsáveis, tá? Os pais são responsáveis até os 18 anos. Então, assim, eu não tenho que complicar. Porque os filhos não têm culpa dessa relação não ter dado certo. E os filhos precisam do contato com o pai e com a mãe, tá? Quando começa a complicar, a gente informa no processo. Olha, não tá dando certo, a pessoa, o outro não tá cumprindo isso e o juiz vai determinar sobre pena de multa. Se a mãe não tá cumprindo, que deveria levar e não tá levando. Se o pai não tá cumprindo com o levar e o buscar. Se o pai tá impedindo o contato com as filhas. Se a mãe tá impedindo. Tudo isso tem que ser resolvido no processo, tá? Não adianta ficar brigando. Então, tem que resolver. Agora, quando já são maiores, podem tratar direto com eles. Agora, quando são de menores, os pais são responsáveis. E tem que passar por cima, né? De qualquer coisa pra preservar o contato dos filhos com os pais. Deixa eu ver a próxima. Deixa eu ver qual é a próxima pergunta. Vamos escolher. Bom, se for regime da separação, da comunhão parcial de bens, tá? Ela tem direito a meiação. Ela tem direito a metade. Ela não tem direito a mais um percentual do marido. Ela já é meia, tá? Então, ela vai ter direito a metade. Ela não concorre com os outros herdeiros no outro percentual. Ela só concorre com os herdeiros nos outros bens particulares, tá? Aí sim, se ele tinha bens particulares antes da relação, outros bens, aí sim, ela vai concorrer com os demais herdeiros. Mas, o que eles adquiriram junto, o que eles adquiriram no decorrer da união, ela vai ter 50% de tudo. Ela é meia, agora dos bens particulares, aí sim, ela vai concorrer com os demais, tá? Mas não tem isso, ah, 75% é dela. Não, não é assim que funciona, tá? Na separação parcial de bens, na comunhão parcial de bens, tá? Já tentei de tudo pra agradar e ter uma boa relação com a minha enteada, mas não adianta. A cada visita vem pior. Não fala comigo, não responde, tudo é do jeito dela. Só saímos de casa se ela aceitar. Bom, ela não aceita ser contrariada. É complicado, né? Às vezes, numa separação, os filhos... Geralmente, os filhos são os mais prejudicados, que param de ter aquele contato diário com ambos os pais. Às vezes, não. Às vezes, um deles já é ausente ou é problemático. Mas, quando os pais não tinham problemas que levavam pra criança, a criança não entende. Ela fica, né? Ela vai achar que essa nova companheira é uma rival, né? Dela. Então, assim, ó, o teu marido tem que continuar insistindo. Tem que continuar conversando. Tem que continuar demonstrando amor, né? Não pode desistir. Porque, uma hora, a ficha vai cair. Uma hora, ela vai entender que tu não entrou ali pra estragar. E, sim, que tu quer uma boa relação com ela e que tu tá ali pra somar mais uma pessoa pra amar ela. E, de repente, conversar, né? Com teu marido, pra ela fazer um acompanhamento psicológico. De repente, né? Tu ir conversar com a psicóloga o que que tá acontecendo. Depois, vocês levam ela. Mas, não desistir. O que tá faltando é amor. Excesso de amor, a gente nunca pode desistir. Se tu quer ter um contato bom com ela, se tu gosta dela, não desiste. Não desiste que, uma hora, ela vai ficar feliz. Ela vai entender. E ela vai receber isso com todo o amor do mundo. E ela vai ver o quanto é bom. Que tu tá ali só pra somar. Gente, o nosso tempo tá terminando. Passa muito rápido. Eu só quero agradecer a todas as mensagens de carinho que eu recebo. Eu aqui com essa voz rouca. E vocês continuaram comigo até o final. Tô muito feliz. Espero vocês na próxima quarta-feira. No mesmo horário. A gente vai ter que ver se não vai ter jogo, né, gente? Vamos ver se não vai ter jogo no horário da live. Espero que não. Mas, se não, eu troco e eu aviso vocês. Muito obrigada mesmo. Hoje eu fiz até exame de covid, né? Fiz um exame de covid contra a minha vontade. Mas eu fiz. Porque eu tô com um cunhado meu hospitalizado. Graças a Deus ele tá bem. Ele fez uma cirurgia bariátrica ontem. E eu ia lá no hospital visitar ele. E acompanhar ele o tempo. E eu pensei. Eu rouca, gripada desse jeito. Não posso ir sem fazer o exame de covid, né? Então, fui lá. Fiz o meu exame. Deu negativo. Graças a Deus. É só gripe mesmo. Aquele mal estar que não dá pra aguentar. Mas vai passar. Na próxima quarta-feira eu vou estar inteira. E eu espero que o Brasil ganhe, né, gente? Tomara que o Brasil ganhe. Amanhã vou postar umas fotinhos. Comprei roupa até pra minhas cadelas. Amanhã eu vou dividir com vocês. Vai ser muito legal. É o momento da gente torcer todo mundo junto pelo nosso país. confraternizar com a família da gente. Tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, uma espumante. Comer, aproveitar e torcer. Tomara que o Brasil ganhe. Muito obrigada. Quero agradecer de coração mesmo. Um beijo grande. E até a próxima quarta-feira. Beijo, gente. E vamos lá que vai ter que dar Brasil. 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 Brasil.